Todos vocês aceitando as sugestões, 3, 2, 1... Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros aqui. Vamos lá, vamos ver de novo, pessoal. Puta merda. Não pode rir, pessoal. Não, pessoal. Multa aí. Não deixa rir, não. Ô, 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 guardião. Ô, guardião. Vem cá, 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 vem cá. Pera aí, pessoal. Pessoal, não vamos rir. Ô, guardião, vem cá, vem cá, sobe aqui. Sobe, sobe aqui. Não, guardião, 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 sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera aí, 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 senta. Senta, senta, senta. Senta aqui, ó, senta aqui. Pera, senta, senta aqui, a gente vai... Não, guardião, vem cá, vem cá, vem cá. É um absurdo, né? É um absurdo, não pode rir, tá escrito lá na porta. Tá, então, vem cá, sobe aqui. Gente, ó, pera aí um pouquinho, ó. Calma. Isso. Pronto, ó. Isso aí. Senta aqui, ó, senta aqui, ó. Senta você aqui. Você acha que tem que multar todo mundo mesmo? Não. Pera aí. Deixa eu... Calma, vamos lá. Seu nome mesmo? Minha longuquinha. É, vai lá. Mas não tem que... Vai, quer alguém ver, rebenta. Rebenta, rebenta. Com calma, vai, com calma. Vai, 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 vai. Pode... Vai, vai, vai. Vai multar, vai multar. Não, pode ir multar, vai multa. Vai multa lá, multa lá. Pode borrar. Não, não pode agredir. Não pode agredir. Que isso? Puta. Ó, tem gente lá no fundo. Um monte de gente aqui na frente recebeu multa. Ó. Acabou. Ela tá fuda. Vem cá. Ali tá um absurdo, ali. Então, os outros estão ali, ó. Você não está sozinha. Ó, cuidado, cuidado. Pega. Eu não aguento rindo. A gente pede pra não rir. E ninguém obedece. O que que é isso? É uma falta de respeito. Falta de respeito. Falta de educação. Por isso que brasileiro tá sempre... Traz, Elidu. Traz, Elidu. Traz. Vem cá. Vem, vem, vem. Vem. Vão brincar, não, vó. Vocês vão ver. Por isso que... Tá aqui. Eu tô... Não, eu não... Não. Não pode rir. Alienígena aqui. Alguém entende alienígena? Oh, que sorte. Ainda bem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá comigo. Vem cá. Você ajuda a gente. É, vai lá. Isso. Pode ficar aqui. É, então. Agora, calmou. Vai entender. O que que é? Vai entender esse povo. Quando pede pra não rir, todo mundo rir. Quando poderia rir, ninguém tá rindo. Vai. Todo mundo quer te ir. Calma, ó. Pede pra ele... Pede pra ele... Ele levantar. Pede pra ele... Ele levantar. Não, peraí, peraí, peraí. Seis. Ele levanta. Não, peraí. É neném esse ali. Ah, ele que é neném. Tá feliz. Vai. Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui. Quantas naves ele veio aqui? Quantas? Quantas que ele falou? Quantas que ele veio? Ele falou pra ele é pequeno. Não, mas traduz pra gente. Fala em português. Quatro. Quatro? Quatro naves, tá. Pergunta onde ele estacionou. Onde ele estacionou? Mas onde ele estacionou? Friar, pequenininha. Perto do Ibirapuera. Perto do Ibirapuera. Ele veio de Uber daqui. Peraí. Peraí. Tá ficando bravo. Aí ele falou que estão cobrando lá porque não pode parar lá. Peraí. Fala pra ele sentar então, vai. Não, fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir a terra. É, não, tem que tomar... Não, não. Não. Tá puto. Ele é pequeno, ele tem que sentar. Eu tô mandando ele sentar. Não. Olha, eu não matou a dele, não. Pede pra ele sentar então. Fala, senta. Ele tá ali agora. alienígena neném, né? Ele veio sozinho pra terra com quatro naves, estacionou perto, mas ele tem que sentar. Isso, então, ele sentou. Tá bom. Vem cá. Vai lá pertinho dele, lá. É, porque precisa de... Cuidado. Ó, se eu falar pra ele assim, durma, ele não vai entender. Então, você tem que olhar pra ele e falar na língua dele, durma, aí ele entende. Tá? H 들고! Uwou! UZU! UZU! Obrigado.